Aí uma notícia diferentona no Flamengo, vamos comentar sobre isso, situação do estádio praticamente resolvida, tem essa informação também e várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se é no sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu se é no sino, deixa o like, de verdade, então toca aí meu parceiro e minha parceira, então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo, porque é inverno, mas tá calor pra caramba nesse sábado de madrã, gadão rubro negro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, o time do Flamengo se apresenta hoje, se representa o CT Nidrobu com foco total na partida contra a equipe do Vasco, vai lembrar que o Flamengo finaliza os últimos preparativos para encarar o Vasco amanhã, às seis e meia da tarde, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, jogo importantíssimo para todos nós rubro-negros, que queremos ver o Flamengo, lógico aí, campeão brasileiro, que vai ser realmente bem difícil, porque tá um foco claro ali nas Copas. Esse treino busca integrar de vez ali os gringos no Flamengo, o Alcaraz vai ficar de fora, porque foi expulso, mas o Plata deve fazer a sua estreia, o Alexandro também, tem muita coisa pra gente conversar aí sobre isso durante o vídeo. E tem também, saiu lá na Flá TV os bastidores da vitória do Flamengo sobre a equipe do Bahia, e o Gerson puxou a resposta, hein, e ele falou o seguinte, depois vocês dão uma conferida lá na Flá TV, só deixa acabar o vídeo aqui, depois vocês vão lá conferir, estamos a um jogo da semifinal, então hoje há pouco a se falar e muito a se fazer, quero me divertir, mas com responsabilidade, vamos jogar futebol e nos divertir dentro do campo, sempre com responsabilidade, tiveram responsabilidade, afinal de contas o Flamengo fez um bom jogo e avançou as semifinais da Copa do Brasil. Já tem um provável time do Flamengo aqui, tá pessoal, Alexandro é uma novidade na escalação, e o Arrasca não preocupa, tá pessoal, saiu ali mancando, coisa e tal, mas deve jogar aí na partida contra o Vasco. Reforço vindo da Itália, fará sua primeira partida pelo Flamengo diante da suspensão de Ayrton Lucas, que foi amarelado na última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians lá na casa do Corinthians, beleza? O Tite ainda não definiu de vez qual vai ser a escalação do Flamengo, é evidente que ele vai definir de vez hoje, no último treino que ele vai ter, no único treino aliás, tudo bem que se representou ontem, mas foi mais um trabalho regenerativo, de recuperação, devido ao jogo de alta intensidade que o Flamengo fez em cima da equipe do Bahia, mas já tem aí um esboço, já tem um provável time do Flamengo, apesar do incômodo revelado com caretas e mão levadas à perna direita durante a vitória por 1x0 sobre o Bahia, a Rascaeta não preocupa. Se Tite entender que o atleta tem condições razoáveis para participar do Clássico, ele vai escalá-lo. Portanto, um provável time do Flamengo. Rossi no gol, afinal de contas voltamos ao Campeonato Brasileiro, o Wesley na lateral direita que fez um grande jogo em cima da equipe do Bahia, gostei demais da partida do Wesley, apesar, Pedrão, ele cruza mal, cruzamento ruim, eu sei de tudo isso, ele tem que melhorar, mas fez um bom jogo dentro do aspecto defensivo, do aspecto ofensivo, torço para que ele faça mais um bom jogo diante da equipe do Vasco. A zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira e Alexandro, na lateral esquerda do Mengão. Dupla de volantes, Eric Pulgar volta ao time, ele que estava cansado da viagem, tinha atuado pelo Chile contra a Bolívia, por isso que entrou no decorrer da partida, não começou o jogo, já deve começar como titular. E Léo Ortiz, Gerson, a Rascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui é um time muito parecido que enfrentou o Bahia. Troca o goleiro, troca o lateral esquerdo, porque o Ayrton Lucas está suspenso, o Eric Pulgar entra no time, normalmente ele começaria também contra o Bahia, se não começou por conta da viagem. Gerson continua, a Rascaeta deve continuar, Bruno Henrique e Luiz Araújo. No treino de hoje, sabadão, Tite vai definir de vez e bateu o martelo quem são os 11 titulares do Flamengo para enfrentar a equipe do Vasco, beleza? Dela Cruz fez trabalhos no campo com fisioterapeutas e separado do grupo. O pessoal já fica perdendo. Pedreira, Dela Cruz, cadê? Fez trabalhos separados do grupo. Ou seja, pouquíssimas são as chances dele ficar à disposição para o duelo de amanhã contra a equipe do Vasco. Quem sabe ficar à disposição no banco de reservas, tá? Para entrar ele no segundo tempo, para pegar o ritmo de jogo, aquela coisa toda. Daqui a pouco tem Penharol. Ele é uruguai, ele conhece bem o Penharol, sabe que vai vir para fazer cera. É muito importante ter os uruguaios em campo, na minha opinião. É lógico que principalmente pelo aspecto técnico, mas tem a questão mental, tem tudo isso. E esse jogo, para mim, vai ser um detalhe. Apesar do Flamengo ter time bem melhor do que o do Penharol, meu amigo, são libertadores e não pode bobear. Se bobear, vocês sabem o que acaba acontecendo, né? Recuperado da lesão, Arrascaeta fez um post agradecendo ao Departamento Médico do Flamengo. E ele escreveu, valorizar o trabalho dessas feras também é importante. E ainda faltam... E ainda falta quem não estava para o jogo, né? Ainda falta a galera para o Departamento Médico do Flamengo recuperar. Ele publicou uma foto lá nos stories do Instagram dele, né? Lá tinha a presença do fisioterapeuta do Flamengo, Lenião, Márcio Tanuri, enfim, vários outros profissionais, mais dois profissionais ali que, desculpa, está me falhando a memória, não estou lembrando o nome deles, mas está lá no story do Arrascaeta, ele agradecendo bastante esses profissionais aí pela recuperação dele. O Flamengo, como confronto contra o Bahia somado, possui, né? Oito dos dez maiores públicos pagantes do futebol brasileiro em 2024. A gente vai falar 2004. 2024. 2004, meu amigo, tinha sete anos de idade, ia estar aqui fazendo vídeo com. Na vitória contra o Bahia na última quinta-feira, o Flamengo quebrou o seu próprio recorde com 60.839 pessoas pagantes, sendo 65.381 presentes. O último recorde era a partida contra o Bolívar, foi 60.536, o Flamengo colocou 60.839, falando do pagante, tá? O presente foi para lá de 65 mil, e só não bota 70 por conta de cadeira cativa, divisão da torcida visitante, a própria torcida visitante que não vai lotar o espaço dela todo, enfim, toda essa situação. No próximo domingo, já foram vendidos aí, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro entre o Flamengo Vasco e Vasco. Segundo o jornalista Fred Gomes, 34.420 ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Parece que a torcida do Vasco estava com um problema aí em relação à biometria do Flamengo, né? Um amigo meu vascaíno. Botafoguense, aliás, o Jonas, um amigo meu botafoguense, queria no jogo para ver se que a mulher dele é Vasco, que não estava conseguindo comprar o ingresso, comentou comigo essa situação, enfim, mas parece que a situação já foi resolvida, não sei, e promessa de casa cheia, casa cheia, isso é realmente complicado no estádio do Maracanã, beleza? Do lado do Vasco, a gente comentou sobre a escalação do Flamengo, aquela coisa toda, a Vasco está empolgado, classificado na Copa do Brasil, passou para a semifinal depois de mil anos, Lucas Piton e Felipe Coutinho são dúvidas ainda para enfrentar o Flamengo. O Piton ainda, ele que deu assistência para o Verrete empatar o jogo lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, ainda sente incômodo no tornozelo esquerdo e será avaliado até o jogo. Coutinho está em processo de recondicionamento físico após a lesão e ele estava com o Covid também, né? Estava com esse problema aí, Coutinho, então não é certeza de ter aí o Vasco, esses dois jogadores. Mas aí é problema do Vasco, se tiver ou se não tiver, o Flamengo tem que jogar e tem essa história, o time do Flamengo é melhor e tem que passar por cima do Vasco. Ó, vitória do Flamengo quebra recorde de audiência das quintas-feiras, galera. Olha aí, além de garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo também marcou um recorde de audiência para a Rede Globo no Rio de Janeiro. A transmissão da partida alcançou 27 pontos, o maior índice registrado pela emissora em uma noite de quinta-feira desse ano, galera. Não tem novela, não tem isso, não tem aquilo. O Flamengo vai lá numa quinta, pei, bota lá, porque não tem jogo quinta, né? Geralmente, as partidas que a Globo transmite é na quarta-feira, são na quarta-feira. Diego Ribas usou as redes sociais para parabenizar Bruno Henrique e Arrascaeta pelo gol e a classificação do Flamengo. O Diego falou, craques, bom caráter e, como sempre, decisivos. Parabéns, meus amigos, escreveu o Diego Ribas, galera. Vamos avançando, tá aí? Rapaz, próximo adversário da Copa do Brasil do Flamengo é o Corinthians, que deve todo mundo, que não paga ninguém e, ó, mas mesmo assim pode pingar um milhão na conta do Flamengo. Sabe por quê? Apesar de ele estar devendo oito milhões aí, o Corinthians vai ter que pagar quinhentos mil reais ao Flamengo caso queira escalar o goleiro Hugo Souza nos jogos contra o Flamengo. No Campeonato Brasileiro, o Clube Paulista fez o Pix. Caso faça de novo, o Flamengo vai faturar mais de um milhão só com essa cláusula. É, apesar que são dois jogos, né? Então o certo mesmo seria o quê? Um milhão e meio, né? Porque se é um jogo na ida, outro na volta, então tem que pagar um milhão. E é pagamento à vista, porque se não pagar antes, não entra em campo. E Flamengo não entra em acordo, não? Porque senão o Flamengo nunca vai ver a cor desse dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então pagou, pingou, notificou, aí libera o Neneca de entrar lá. Pedrão tá com medo do Neneca? Medo não, é justo. O acordo não é esse? Um acordo eles já não cumpriram. Era pra ter pagado no dia 5 de agosto. Já estamos no dia 14 de setembro, o Pix de 8 bilhões não pingou na conta do Flamengo. Né? A CBF realizará um sorteio para decidir os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil do jogo Vasco-Atlético e Flamengo e Corinthians. Os duelos valendo a vaga na decisão estão marcados para acontecer nas semanas do dia 2 e 17 de outubro, galera. Vamos ver aí, né? O que vai dar nessa situação aí? Se o Flamengo vai definir em casa, se o Flamengo vai definir fora, né? Falando em Pix, né? Já pingou, a informação que eu tenho, já pingou os 9 milhões e 450 mil pela vaga, pelo Flamengo ter avançado. E lembrando que o campeão leva 75 milhões e 500 mil reais e o vice fatura 31 milhões e 500 mil reais, né? Não tem essa história de vice, tem que ganhar, né? Principalmente se for em cima do Vasco. Do patético mineiro também, né? Do Atlético Mineiro também, inclusive, já demos aquela burduada nesse ano lá no Atlético Mineiro, lá naquele estádio deles lá, né? Que não tem acústica, não dá para ouvir ninguém. É um negócio de louco mesmo. Mas vamos lá, pessoal. O Clube de Regatas do Flamengo soltou uma nota, galera. Uma nota oficial. Tá aí. Nota oficial em resposta ao portal UOL. O que é isso, Pedro? Tá aí. O Clube de Regatas do Flamengo, tendo em vista a matéria do UOL escrita pelo jornalista Rodrigo Matos na data do dia 13 de setembro de 2024, com o título Flamengo tem redução de caixa e aperto financeiro após série de gastos, vem a público esclarecer alguns pontos. O pessoal já ficou preocupado. Flamengo vai voltar pindo aí, porque é? Flamengo postou. As demonstrações financeiras de junho desse ano, publicadas pelo Clube, estão em linha com o seu orçamento. O Flamengo apresentou um resultado econômico e um caixa melhor do que o orçado para o período. Atualmente, o Clube vive um ambiente político devido à proximidade das eleições e o jornalista acima citado reconhece que o assunto surge de informações que recebeu de conselheiros da oposição. O Tostes, lá na reunião do BAP, falou isso, que o Flamengo deixou lá, tinha mais ou menos 200 milhões em caixa, que o Flamengo gastou boa parte desse caixa. É ter sido aí que o Rodrigo tirou, pelo que o Flamengo está falando. A matéria cita uma análise feita pela Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo, subordinada a um apoiador declarado de um candidato de oposição, que levou em consideração premissas não oficiais para emplacar uma narrativa de que investimentos feitos pelo Flamengo possam causar dificuldades financeiras ao clube. A respeito dos investimentos em atletas, os valores mencionados na matéria são econômicos que não se refletem na mesma medida do caixa. Como mostra o histórico das nossas contratações, elas são em sua maioria feitas a prazo e o clube tem contratos recentes renovados de receitas recorrentes, com valores acrescidos suficientes para manter a sua saúde financeira e o cumprimento das suas obrigações em dia. Ou seja, o que o Flamengo tem, diz aqui, é que está tudo certo, isso não é verdade. Eu torço para que esteja verdadeira essa nota do Flamengo. Não quero ver, aí eles falam que a expectativa para o final do ano de 2024 é de um resultado positivo, mesmo com todos esses investimentos e um caixa equilibrado suficiente para manter a sua operação em um elenco qualificado em alto nível, capaz de seguir disputando todos os campeonatos como protagonista e honrando a sua história vencedora. E o Flamengo, o lado bom disso, é que o Flamengo avançou na Copa do Brasil. O Flamengo avançando do Penharol já bate a meta orçamentária de premiação com as Copas, que previu lá atrás. O Flamengo torceu para que esteja tudo correto aqui nessa nota e que a gente, não tenha que passar por aperto financeiro nenhum. Não estou desmentindo do jornalista, só torço para que esteja tudo certo mesmo. A Arena do Grêmio aumenta a capacidade de público nos jogos e voltará a receber jogos com refletores, galera. Está aí, ó. Foram instalados 252 novos refletores de LED durante a semana. Pedro, o que tem a ver isso? O que tem a ver? É que o Flamengo vai pegar o Grêmio no dia 22 e o jogo está marcado para 6 e meia. Como estava marcado para 6 e meia, tinha muita gente na dúvida. Pedrão vai ser lá mesmo? Porque, além do refletor ter dado defeito por conta da situação terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, tinha gerador ali. Não está usando mais gerador. A energia ali reestabeleceu no estádio. Então, vai ter... Está tudo certo. Vai ter o jogo do Flamengo lá. Existe a expectativa. Vai para Curitiba? Vai para Caxias? Não. Vai continuar lá. Às 6 e meia da tarde, Flamengo e Grêmio. Alan se despede da camisa de número 21 do Flamengo. O volante Alan não vai usar mais a camisa. Isso porque o jogador herdou a camisa de número 29 do meio Vitor Hugo. O rubro negro emprestou o criadurinho ao gostep da Turquinha em negociação que trouxe o Carlos Alcaraz ao Flamengo. Quando chegou o Flamengo, o Alan escolheu o número 21. Na ocasião, o volante explicou que se tratava de uma homenagem a Lucas Leiva. Abre aspas. A camisa 21 é porque tem um amigo que jogou com ela, o Lucas Leiva. Eu fui muito novo lá para o Liverpool. Lucas Leiva, volante, foi do Grêmio, apresentou no Grêmio, cria do Grêmio, né? Com a saída de Vitor Hugo, Alan erda a camisa de número 29. Desse modo, no clube mineiro, o volante teve a melhor fase da carreira. Diante das boas atuações, o Flamengo foi lá e contratou. Tomara que seja a camisa, né? Tomara! Aquele volta e joga bem, né? Uma situação realmente bem complicada. Dirigente do Flamengo, Cacau Cota, explica a divergência com caixa sobre o valor bilionário do terreno do garoto. Essa que a caixa meteu foi fogo, hein? Recebemos a informação com muita tranquilidade, diz Cacau Cota. A gente já sabia que esse processo de discussão de valores seria estendido, assim como era no Terminal de Gentileza, que está lá pronto. Isso não impede a nossa posse, não é um impeditivo de nada. Já houve uma perícia judicial auferida no valor de R$ 7.885.000. Nós pagamos imediatamente a diferença e agora vem um detalhamento final da decisão judicial sobre os valores. O argumento deles aí é muito falho. Quando fala de potencial construtivo. Não cabe falar de potencial construtivo em uma área que estava completamente degradada e abandonada. Então, gente, vai dar tudo certo, segundo o Cacau Cota. Diz aí ao Léo José do Coluna do Flamengo. Você que está aí daquela moral de centro, se inscreva no canal, assine o sinodificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Solações de Bruno Negras.